Quem foi que disse que SUVs de sete lugares são sem graça de dirigir? E quem foi que disse que carros com essa configuração para a família tem que ter motores fracos? Pois é, a Jeep simplesmente pegou o SUV dela de sete lugares, o maior SUV produzido pela Jeep aqui no Brasil, colocou um belíssimo motor 2.0 turbo, deixou ele com uma aparência mais esportiva, e é ele que eu vou mostrar para você hoje. Este daqui é o Jeep Commander Blackhawk 2.0 turbo de 272 cavalos. E ele é a prova viva de que um carro de sete lugares também pode trazer bastante diversão ao volante. Olhando de frente o nosso Jeep Commander, bem, nós temos aqui o mesmo conjunto ótico que você já conhece aqui, totalmente full LED com a seta dinâmica, aqui nós temos de baixo a luz diurna em LED, temos também aqui farol de neblina, no para-choque nós temos os sensorizados e também os sensores de estacionamento, além de, claro, a grade com as características sete fendas da Jeep, num cromo escurecido que deu um estilo bastante bonito para o carro. E aqui nós temos também a marca da Jeep totalmente escurecida, o que dá, de fato, uma outra percepção para o carro, porque de cara você já nota que tem alguma coisa diferente debaixo do capô. E tem mesmo, porque aqui debaixo do capô nós temos o motor 2.0 turbo Hurricane, exatamente o mesmo que equipa também a picape Ram Rampage. E nós temos aqui 272 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque, sempre abastecido com gasolina. No câmbio, ele tem um automático de nove marchas, que traz mudanças manuais, tanto pela alavanca quanto pelas aletas atrás do volante. E sim, temos aqui manta acústica e abertura por varetinha, o que você sabe muito bem que não faz sentido nenhum ter uma abertura pantográfica, que vai te gerar custos ao longo prazo. E a varetinha pode passar anos, sempre vai estar aqui funcionando perfeitamente. Na lateral do Commander, nós temos rodas de liga leve, aro 19, escurecidas. Temos aqui retrovisor na cor preta com repetidor de seta. O nome do carro, o Commander aqui na lateral e toda a linha de cintura do carro que você já conhece, com aquele detalhe, né? Os vidros aqui são escurecidos. Isso é um ponto bastante legal, porque já traz uma certa privacidade, caso você não queira colocar nenhuma película. Agora, se você quiser colocar película, saiba que estes vidros aqui ficarão mais escuros. Um detalhe legal que tem nas rodas aqui, as pinças de freio são vermelhas. Isso já transmite aquela esportividade e são pequenos detalhes que quando você olha para a lateral do Commander, você já reconhece. É, de fato, debaixo do capô, ele tem o motor Hurricane. Agora, olha só essas belíssimas rodas de liga leve aro 19 que a Jeep colocou no Commander. Já pensou você ter o desprazer de chegar e não encontrar? Pois é, pode acontecer e isso é mais comum do que a gente imagina. E um jogo de rodas desse daqui com pneus para reposição pode ultrapassar os 5 mil reais, tá? Então, eu vou te dar uma dica que vai custar muito menos do que esses 5 mil reais para você ficar tranquilo. Estou falando aqui, olha, do sistema antifurto Magard. Essa daqui é a linha Sub, que traz os parafusos com as cabeças pretas, justamente para você manter a estética original do seu Jeep Commander. Já pensou perder um jogo de rodas bonito como esses daqui por conta da falta de um sistema antifurto? Não dá, né? Então faz o seguinte, acesse o site smartfix.com.br, utilize o cupom hashtag carlosmatos5 e garanta 5% de desconto para você proteger as rodas do seu carro com muita tranquilidade e poder parar em qualquer lugar sem o risco de ter as suas belas rodas subtraídas pelos gatunos nas ruas. Ó, tá aqui. Segurança que só a Magard oferece para você. Aqui na traseira também você vai notar alguns detalhes que tornam essa versão Black Hawk mais visíveis. Primeiro, que você tem aqui as lanternas que são totalmente em LED e elas são exatamente iguais às que você encontra nas outras versões abaixo do Jeep. Aqui nós temos essa régua no cromo escurecido, o Jeep aqui também é escurecido e aqui na lateral nós temos o logotipo Black Hawk, que sim, aqui você tem a identificação da versão. No para-choque você tem todos os sensores e é aqui que está o pulo do gato, duas saídas de escapamento. O único ponto que faltou foi aquele ronquinho da Rampage, né? Mas isso daí, na hora que eu estiver dirigindo, a gente conversa mais sobre isso. E para abrir o porta-malas do Jeep Compass você tem três opções. Aqui você tem o botão lá no painel, tem a chave e também o botão aqui onde você aperta uma vez e aperta outra para ele fazer a abertura que é feita de forma elétrica. E aqui nós temos um belíssimo compartimento de 661 litros. Isso sem a terceira fileira de passageiros armada. Quando você arma essas fileiras, que basta você puxar essas duas tiras aqui, pronto. Aí você fica com 233 litros de capacidade apenas. É suficiente para você levar os sete passageiros e duas malas pequenas aqui ou mochilas, enfim. Se todo mundo levar pouquinha coisa, não for que nem minha esposa que quando viaja posso estar com porta-malas de mil litros, ela vai levar todo o porta-malas cheio, porque leva a casa inteira. Dá para viajar tranquilo em sete lugares, cada um levando sua mochilinha e até de repente carregando alguma coisa no colo. Dá para ir tranquilo, tá? Aqui nós temos o porta-veneziana, que você pode sim ter a veneziana para ficar com o tampão do seu carro. Então nós temos aqui a veneziana e ainda tem macaco, chave de roda e um nicho pequeno para você levar objetos menores, que cabe ali uma sacola, enfim, tá? Temos aqui também nas laterais os famosos cantinhos do azeite. E é isso, porta-malas do Commander é um dos maiores porta-malas do mercado na categoria SUVs de sete lugares, mesmo com a terceira fileira de passageiros armada. Para fechar, basta tocar aqui no botão, se afasta, né? Porque afinal de contas ele vai baixar a tampa e você não quer ficar preso aqui, e então ele faz o fechamento também de forma automática. E como eu sei que você gosta de me ver sofrendo, bom, eu não vejo outra alternativa a não ser ir para a terceira fileira, né? Então eu vou baixar os bancos aqui para facilitar a minha entrada e para baixar basta eu fazer isso daqui e eu sempre me enrolo na hora de baixar estes assentos aqui, porque ele tem que levantar, é aí que está. Por que que eu nunca aconselho? Por quê? Tem alguma coisa que eu faço errada aqui, não é possível, é só baixar essa alavanca. Bom, enfim, eu vou do jeito que eu passo mais vergonha, eu vou subir por aqui mesmo e vou entrar lá, mas espera aí que antes eu tenho que baixar esse lado para você ver como é que fica eu que tenho 1,90m na terceira fileira. Vamos lá. Pois bem, hora de passar vergonha, vamos lá. Entrei aqui do jeito pior possível, tá? Meu Deus do céu, nem meu pé cabe aqui. Espera aí que eu tenho a função aqui de poder deitar um pouquinho o encosto, né? Porque senão não vai rolar. Ó, eu não mexi dessa vez na segunda fileira de bancos aqui, tá? Então, ó, o que dá para você notar é que minha cabeça não pega no teto. Isso já é um ponto bom, tá? Nós temos aqui porta-copos, temos aqui uma tomada USB, uma só, e não temos saída de ar aqui para trás, tá? Deixa eu puxar aqui o encosto do banco da segunda fileira. Ih, rapaz, não vai travar. Ah, travou. É, travou, mas travou também minhas pernas, tá? Então, qualquer solavanco aqui, eu meio que fico fechado a vácuo. Não tem muito o que fazer. É óbvio que aqui atrás não é lugar para você que tem 1,90m de altura como eu, né? Ou como diz o meu amigo João Anacleto, mais de 1,90m e incontáveis quilos. Não é lugar para nós, tá? Mas não dá para mentir que se você afastar um pouquinho a segunda fileira, que você tem essa possibilidade, eu já vou te mostrar na hora que eu estiver lá, e negociar até com o motorista do banco dianteiro para ir um tiquinho para frente, dá para viajar sim, tá? Não nós, que somos grandes, mas pessoas com uma estatura menor, dá para ir sim com uma certa tranquilidade. É óbvio que você não vai encarar uma viagem de 6 horas aqui atrás, porque você vai morrer de claustrofobia, provavelmente. Mas o banco, pelo menos, ele é gostoso, viu? Eu tenho que te falar que, nessa parte, estamos bem servidos. Vamos para a segunda fileira, chega de sofrer. Para com isso. E não é que agora eu consegui fazer o negócio ir do jeito certo. Era só puxar a alavanca de cima e não a de baixo. Ah, eu sempre erro isso. Meu Deus do céu. Mas um dia eu aprendo. Ah, aprendo. Vamos lá. E era só, no final das contas, puxar a alavanca aqui de cima, correr o banco. Pronto. Tornaria a entrada mais fácil. E aqui tem a alavanca de baixo, que, na verdade, ela só vai fazer esse movimento aqui. Mas um dia eu aprendo. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui o encosto para o lugar. E deixa eu falar para você do acabamento da porta traseira, porque aqui nós temos plástico rígido, a maçanetinha aqui na cor prata com acabamento em black piano. Temos aqui também o apoia-braço acolchoado para você poder colocar o braço com couro. Temos aqui a abertura do vidro elétrico de um toque com botão iluminado. E aqui porta-garrafa, que é muito importante. E nós temos 2,79 metros de entre-eixos. O que permite que eu, que tenho 1,90 metros de altura, banco dianteiro que está ajustado para mim, fique com os meus joelhos sem encostar aqui no banco dianteiro. E isso garante conforto para quem vem aqui na segunda fileira. E lembra que eu falei que dá para negociar, de repente, de colocar essa segunda fileira para frente? Aqui você tem a alavanca que basta puxar e você consegue trazer bem para frente. Óbvio, né? Aí você vai ficar em uma posição bem comprometida, mas dá para fazer isso e aliviar o espaço de quem vai lá atrás, tá? E o banco vai bem para frente, a amplitude dele é boa, ó. Dá uma boa chegada aqui para trás. E um detalhe legal é que aqui, ó, eu posso puxar e reclinar um pouco mais o encosto para viajar com mais conforto, que também é muito legal, tá? Aqui nós temos a alça PQP, temos aqui a luzinha, a porta, eu já falei do acabamento. E aqui nós temos apoia-braço com porta-copos, cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, encosto de cabeça também para todos. Deixa eu voltar na posição original aqui. Temos o Isofix também, que é o sistema de fixação de cadeirinhas infantis e um banco bonito, viu? Acabamento de couro, couro ecológico, né? Não é o couro, couro mesmo, tá? Com esses detalhes de costura, pontos brancos, tem um suede aqui, que alguns chamam de camurça, outros chamam de alcântara, chama como você quiser, tá? Mas é bem bom aqui o banco, bem bonito, você nota que o carro é bem construído, tá? E temos aqui saída de ar traseira, que você pode abrir ou fechar ela, e você ainda regula a intensidade da ventilação aqui para a parte de trás, o que é muito legal, tá? Temperatura, obviamente, fica lá para frente, mas você regula a intensidade da ventilação, e isso é um ponto bem legal. Temos aqui uma tomada USB tipo C e uma do tipo A, e temos também aqui uma tomada 127 watts, tá? Aliás, 127 volts, que comporta até 150 watts. Dá para você carregar um notebook aqui, por exemplo, e vir aqui trabalhando, caso você precise, numa boa, com o seu notebook carregando sem problema nenhum. Então, para carregar smartphone, notebook e também ajustar aqui a ventilação, estamos muito bem servidos aqui na traseira do Jeep Commander. Bom, já chegando aqui na frente, aqui na porta nós temos acabamento de toque macio, temos aqui o detalhe em black piano, temos também a maçaneta na cor prata, duas memórias de bancos aqui para você ajustar o seu banco. Quando você for entrar, você tem a sua primeira memória, e da sua companheira, do seu companheiro, enfim, seja lá de quem for, a segunda memória. Aqui nós temos o acolchoado também, os retrovisores elétricos com rebatimento elétrico também. Temos aqui os quatro vidros com função um toque, botões iluminados, e também a trava dos vidros traseiros e a central de trava das portas. Agora, quando a gente entra aqui no Commander, o que a gente tem é um acabamento muito, muito bom. padrão da Jeep, tá? Ó, toque macio em toda a extensão do painel. Aqui nós temos suede, deixa eu reduzir a ventilação para não ficar barulho de vento aqui no microfone. Aqui nós temos o suede com os pês-pontos, tem aqui essa peça que lembra um pouco de fibra de carbono com um black piano. De fato, um acabamento aqui muito, muito bom mesmo, tá? Temos aqui a central multimídia que espera Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabos. Olha só, meu telefone está aqui e não está conectado a absolutamente nada. Aqui por cabos, uma central multimídia muito rápida, muito responsiva, de 10 polegadas, tá? Que traz aqui diversas configurações do carro e traz também navegação própria, caso você esteja sem sinal de GPS no seu telefone, ou então sem plano de dados, né? E não consiga baixar o mapa, aqui você tem o mapa nativo do carro para você utilizar. E essa central multimídia, ela vai te dar diversas possibilidades de configuração, tá? Eu não vou mostrar tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar mais longo do que o normal. E aqui de baixo nós temos os botões do Park Assist, que é um recurso que, honestamente, você só usa uma vez para mostrar para alguém, tá? Porque você fazendo baliza, por pior motorista que você seja, você vai fazer uma baliza mais rápida do que esse sistema. Tem aqui o botão para você desligar os sensores de estacionamento, pisca-alerta, para você tirar o Lane Change também, que corrige aqui a sua trajetória no volante, desligar o controle de tração de estabilidade e desligar também o sistema Stop Start, que desliga o carro em paradas rápidas de semáforo, tá? Aqui nós temos as saídas de ar e aqui de baixo nós temos os comandos da multimídia. Botão de volume para você multar, desligar a tela, procurar sua rádio favorita, tudo aqui com botõezinhos e o painel do ar-condicionado, que é na multimídia com botões físicos. E isso é demais! Ah, como eu gosto disso! Temos aqui ar-condicionado digital e automático de duas zonas aqui no Commander, tá? Todos os botões físicos aqui para você operar. Olha, quero aumentar o ar! Olha, que beleza! Quero reduzir o ar! Pronto! Não tenho que fazer um monte de comando aqui na multimídia para isso. Muito mais intuitivo, muito mais fácil e muito mais prático, tá? Logo de baixo aqui nós temos duas saídas USB, uma USB do tipo C e uma USB do tipo A, e temos também carregamento por indução com uma saída de ar dedicada para o celular, para ele não ficar tão quente e acabar danificando bateria, né? Ou outros componentes internos. Então você está com o ar-condicionado ligado com o seu telefone aqui no carregamento por indução e sim o seu telefone está também recebendo um pouco de ar frio aqui para ele se manter na temperatura ideal, que é muito legal, tá? A alavanca do câmbio, parking, ré, neutro e drive com aqui as opções de mudanças manuais que podem ser pela alavanca ou pelas aletas atrás do volante, freio de estacionamento eletrônico, modos de direção, aonde você tem o automático, snow e o sand mud, aonde você tem o automático que ele vai trabalhar a tração 4x4 por demanda, o snow ele vai trabalhar para você utilizar na neve, e sand mud é areia e lama, aonde você tem aqui também a configuração, ou seja, deixa no automático e seja feliz que o carro vai decidir o que fazer, tá? Você não precisa se preocupar. E aí nós temos aqui o freio de estacionamento eletrônico com a função auto-hold, 4x4 reduzido, 4x4 travado e também o assistente de descida. Temos aqui dois porta-copos, temos também aqui porta-trecos com baúzinho para você utilizar aqui, retrovisor fotocromático, temos aqui também a abertura do porta-malas elétrica, o plafãozinho de luzes, os botões aqui para você abrir o teto solar e panorâmico, tá? E, bom, vamos falar de volante, que aqui nós temos, ó, soltei o volante, ele não despenca para o ajuste de altura e tem também o ajuste de profundidade com uma boa amplitude para você encontrar sempre a melhor posição para você dirigir, tá? E aqui no volante nós temos todos os botões para você mexer no painel e aqui todos os comandos do controle de velocidade de cruzeiro, que sim, é adaptativo. Temos aqui as aletas atrás do volante, como já mostrei para você, limpador de parabrisas automático, acendimento automático dos faróis, que não fica aqui na chave de seta, fica no comutador aqui abaixo, onde você tem também ajuste eletrônico de altura do facho dos faróis e também o dimmer do painel, tá? E é isso, tecnicamente é isso que eu tenho que mostrar para você, o volante todo em couro e tudo mais, e sim, vamos falar do painel de TFT, que é um painel que eu particularmente gostei muito e ele tem aqui mostradores diferenciados, tá? Então você tem o velocímetro padrão, onde você tem contagiros de um lado, velocímetro do outro, você tem aqui o modo mínimo, né, com a tela do ACC, e você tem a tela de desempenho, que traz contagiros, força G, uso do turbo, velocímetro digital, uso da potência, torque e o velocímetro em formato analógico, tá? Além de, claro, em todos os mostradores você tem marcador de temperatura do líquido de arrefecimento e também o marcador de combustível do carro. E aí você vai mexendo aqui no painel, você vai encontrar TPMS, painel de instrumentos, economia, o stop start, deixa eu ver o que mais. Temos aqui percurso A e o percurso B, trip A e trip B, popularmente conhecidos, tá? E temos o estado do terreno, temos aqui o áudio e mensagens do carro e também configurações de tela e também do veículo, tá? É um painel muito simples de operar, mas que traz muitas funções para você. Agora, com todo o nosso Jeep Commander apresentado, temos aqui luzinhas também, tá? No parasol, que é importante para a mulherada que vai retocar a maquiagem, ter aqui a luzinha para poder se enxergar. Isso é muito bom, é um carro pensado também para as mamães e mulheres que gostam de utilizar esses artifícios que o carro traz, tá? Aqui nós temos um pequeno porta-óculos e é isso, tá? Com o nosso Jeep Commander apresentado, bora acelerar porque o melhor dele está andando. Vamos lá. E agora, andando aqui no nosso Jeep Commander Blackhawk, olha, eu tenho que te falar. Ninguém diria que um SUV de sete lugares andaria tanto. Esse carro aqui... Bom, vamos começar pelo começo. Posição de dirigir, tá? Aqui nós temos uma posição impecável justamente porque nós temos, obviamente, todas as regulagens disponíveis aqui. Então, tem altura de cinto de segurança, tem altura e profundidade do volante. Nós temos aqui altura, profundidade, distância. Aliás, altura, profundidade não. Altura, inclinação, distância e também o encosto, sem contar o ajuste lombar, aqui no banco. Totalmente elétrico, totalmente elétrico, inclusive para o passageiro, tá? E isso é, de fato, muito bom aqui no nosso Jeep Commander Blackhawk. Sem contar que nós temos aqui um motorzão 2.0 turbo, que entrega 272 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque. Suficientes para levar este carro de 0 a 100 em sete segundos. E isso é muito legal. Num carro tão pesado quanto é o Jeep Commander, que, salvo engano, são 1.800 kg de peso que ele tem. Ou seja, é um carro pesado. Ele é bruto, de fato. E com um baita motorzão. E esse motor está acoplado aqui a este câmbio de nove marchas. Um câmbio que traz para você possibilidades de mudanças manuais aqui. Pela alavanca, também pelas aletas atrás do volante. E tem só um delayzinho aqui nesse acelerador, mas isso se dá por conta de lei de emissões, Proconve, essas coisas todas que as marcas acabam tendo que tirar um pouquinho do ímpeto do carro na arrancada, né? Fazer aquele turbo lag para justamente o carro atender ao programa de emissões. Então, tudo isso nós temos aqui no nosso Jeep Commander. E esse lagzinho não chega a atrapalhar, não, tá? Pelo contrário, ele vai bem de boa. Ele retoma rápido a velocidade quando você dá pé fundo. Então, você não tem tanta dor de cabeça, não. Não chega a ser irritante como é em outros modelos de carros, né? E, bom, quando a gente fala de suspensão, a suspensão aqui do nosso Commander Blackhawk recebeu uma recalibração, justamente para ficar mais esportiva. É óbvio que ele vai adernar um pouco? Vai! É um SUV, ele é um carro alto, tá? Ele é um carro pesado, como já falei. É óbvio que ele vai adernar um pouquinho, sim. Mas eu, este final de semana, eu fiz uma descida de serra pela Anchieta até a Baixada Santista e eu vou te falar. Tudo bem, a Anchieta é uma pista de 50 km por hora, tal, né? Tem lá os radares e tudo mais. Mas eu tenho que te falar que ele, mesmo nos momentos, assim, de pista um pouquinho mais rápidos, ele vai sem grandes problemas, tá? Ele não aderna tanto, não. É um carro muito justo de andar. E o mais gostoso que nós temos nele aqui é a retomada de velocidade. Não é nem a aceleração, porque a aceleração, no motor 2.0 de 272 cavalos, você já espera. Mas quando você tem a aceleração, a retomada de velocidade, isso é muito legal, porque você está aqui a 80 por hora na pista e você quer retomar até 120, que é a velocidade da via, para você fazer uma ultrapassagem, cara, o jeito que esse motor acorda é muito bom, é muito bom, né? Então, ele é um carro que ficou muito gostoso de guiar e um carro cheio das comodidades. Aqui nós temos a nossa central multimídia, que espera Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabos. Temos o carregamento por indução, temos ar-condicionado digital e automático de duas zonas. Temos aqui uma série de recursos de comodidade para você. acendimento automático dos faróis, luz de urna em LED, limpador de para-brisa automático, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Tem o Drive Pilot aqui, que é o... Ele meio que dirige para você, né? Corrige nas curvas e tal. Óbvio, não é uma direção autônoma, mas ele faz uma função bem interessante e divertida, tá? Tem o Park Assist, que não serve para nada esse recurso, mas tem, né? Ele serve para encarecer os carros, enfim. Muita gente fala, ah, mas ele estaciona para você. Porque se você não sabe estacionar, meu amigo, vai me perdoar. Entregue a sua habilitação, porque você não está preparado para isso, né? Mas tem, é legal você mostrar o recurso para algumas pessoas e tal, mas não vale pagar tanto a mais por isso, né? Enfim, mas é um carro muito gostoso de guiar e com retomadas e acelerações divertidíssimas. E em questão de segurança, nós temos os airbags, né? Que compreendem até a fileira de trás, é um airbag de cortina, né? Que você tem aqui, airbag de cortina, airbag lateral, airbag motorista e passageiro. E tudo isso te ajuda para você ter uma excelente convivência com o nosso Jeep Commander. E vamos falar de consumo, que é o que vocês gostam, né? Porque na Rampage eu fiz 5 por litro. No Compass eu fui um tiquinho melhor, não lembro o quanto que eu fiz, mas você vai ver, o vídeo já está no ar, aí você já pode assistir. E aqui no Commander, rufem os tambores. Porque o Commander, a Jeep informa que ele faz, segundo o Compete, 8 km por litro em trajeto urbano e 10,2 em trajeto rodoviário. Como eu falei para você, eu rodei com este carro na rodovia. Eu fui até a Baixada Santista, desci Dona de Serra, mas toda descida tem a sua subida, eu tive que subir então. Eu rodei aqui 251 km até agora e o meu consumo é de 8 km por litro. Não está ruim não, porque com esse calorão aqui, hoje chegou aqui na temperatura do carro a 40 graus. Agora está marcando o 33, já são 4 horas da tarde, já era para ter ficado um pouco mais ameno a temperatura. Eu estou fazendo aqui 8 por litro e estou com o ar-condicionado o tempo inteiro ligado, o tempo inteiro funcionando, tá? 8 km por litro para um carro que faz tudo isso, chega a te entregar uma aceleração de 7 segundos, 272 cavalos e 40,8 de torque. Olha, está longe de ser ruim, essa que é a verdade. Uma das coisas que deixa muito claro é que a Jeep entendeu finalmente o que o consumidor queria. Porque se de um lado nós tínhamos o motor 2.0 turbo diesel, que não entregava um desempenho para lá de empolgante, tem também a questão de o motor diesel, ultimamente com essas mudanças de combustíveis aí, né? Mistura de biodiesel com diesel, poder deixar o motor um pouco mais frágil no seu funcionamento, embora ele ofereça muita força e também uma potência bastante boa. E temos também o motor 1.3 turbo, que tudo bem, entrega o suficiente para o carro, mas apenas o suficiente. Não traz diversão nenhuma e deixa ele apenas como mais um SUV com um bom motor, mas que faltava aquela pimentinha. E agora, com esse motor 2.0 Hurricane, meus amigos, este carro se transformou e se tornou um carro para a família, mas que te traz também diversão ao andar, com uma suspensão muito bem calibrada, freios muito bons, um motor que dá mais do que conta do recado e ainda com todo o conforto e espaço interno que o Commander oferece, além de poder levar os sete passageiros. E isso é muito legal. E o Jeep Commander, nesta versão aqui, Black Hawk, na cor Sting Grey, com teto preto, você vai gastar R$ 330.590 para você colocar na sua garagem. Na verdade, R$ 327.590. é que a cor acrescenta R$ 3.000 a mais no seu valor final. Ok, é um valor alto? É. Não dá para negar, né? Esse daqui é o grande ponto que nós temos. O preço do carro, de fato, é elevado. Porém, dentro da proposta dele, dá para dizer que, se ele não é o melhor SUV de sete lugares que nós temos no mercado, ele é um dos melhores nessa faixa de preço. porque, de fato, a entrega que esse carro hoje traz para você é muito boa. Ele pode ter, claro, seus pontos que são duvidosos e que poderiam ser melhorados, mas uma coisa é inquestionável. O desempenho desse carro transformou ele, mudou totalmente o comportamento e traz agora um carro familiar que também pode te divertir. Curtiu? Então, se você curtiu esse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like. Se você não é inscrito por aqui, inscreva-se, toque no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e me segue nas redes sociais, arroba ocarlosmatos, que a gente troca aquela ideia. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho